Olá, tudo bem? Estamos aqui para fazer mais um vídeo. Hoje estamos aqui em Bela Vista. Vamos continuar nossa caminhada. Lembrando que no vídeo passado, nós fizemos um vídeo terminando aqui. Olha para vocês verem, para que vocês recordem. Está vendo? Aqui é o lugar que nós terminamos no vídeo passado. De Schellas. De Schellas, até aqui. Está vendo? Aqui nós estamos na estação de Bela Vista para mostrar para vocês. Está vendo? Para que vocês possam recordar. Está vendo? Talho de Bela Vista. Está vendo? Vamos dar uma volta para que vocês possam conhecer esse local. Quando você chegar aqui, nós estamos na Avenida Francisco. Francisco, Salgados, Advogados, Poli. Está vendo? Quando você chega aqui nessa estação aqui, aqui, olha. Essa é a primeira visão que vocês têm aqui de Bela Vista. Olha. Como vocês chegam aqui em Bela Vista. Está vendo? Só para recordarmos um pouquinho. Está vendo? Aqui nós estamos na estação. Na estação aqui de Bela Vista. Para vocês verem. Está vendo? Que legal. Está vendo? Aqui é a estação do metro. que vocês viram no vídeo passado. Que nós saímos de Chelas, né? E viemos até aqui em Bela Vista. Vamos continuar então a nossa caminhada para que vocês possam conhecer hoje aqui Bela Vista. Vamos dar uma voltinha por aqui. Vocês, né? Fiquem aí com a gente. Vão deixando aí o seu comentário. Vão deixando aí o seu like, né? Nós estamos mostrando para vocês hoje, né? Bela Vista. Vocês conhecendo esse local, né? Lembrando que quando você chega aqui na estação de Bela Vista. Está vendo? Essa é a visão que vocês têm aqui de Bela Vista. Então vamos dar uma voltinha por aqui afora. Vamos conhecer esse local aqui. E vocês vão deixando aí os seus comentários. E falando algo sobre esse local, né? Olha só. Aqui já tem uns prédios bonitos por aqui. Vamos dar uma voltinha por aqui para que vocês possam conhecer esse local. através do nosso canal, né? Olha só. E vocês vão deixando aí os seus comentários. Vão falando alguma coisa, né? Vamos dar uma voltinha aqui para nos conhecermos aqui hoje, né? Bela Vista. É um local que parece ser bonito. Está vendo? Olha só que legal, né? E vocês vão nos acompanhando aí. E vão deixando aí os seus comentários aí no nosso canal, né? Olha só tem uns prédios bonitos por aqui, né? E vocês, né? Comente aí no nosso canal. Deixa aí os seus likes. Está vendo? Lá em cima tem uns prédios bonitos, ó. E vocês vão nos acompanhando aí. Está vendo? Olha que legal. Muito legal, né? Olha. Vocês conhecendo esse local. Vocês vão andando aí com a gente. Deixa aí o seu like e os seus comentários aí, né? O que vocês estão achando aqui desse local que é Bela Vista, né? Olha só. É um lugar bonito, olha. Está vendo? Que legal. Olha só para vocês verem. Vamos nos acompanhando aí. Um local bonito, olha. Olha só que legal. Olha onde nós passamos agora. E ali é para essa estação. Está vendo, olha. Está vendo? E vocês vão nos acompanhando. Pela Lechelas, né? Está vendo, olha. Onde no vídeo passado nós mostramos para vocês, né? E então vamos dar uma voltinha por aqui para que vocês possam conhecer esse local através do nosso canal, né? Canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer, né? Portugal, né? Vão deixando aí os seus likes, os seus comentários e falando o que vocês estão achando aqui desse local, né? Estamos na rua Avenida Vigília Ferreira, né? Estamos na rua Avenida Vigília Ferreira, né? E nós vamos conhecer esse local aqui e mostrar para vocês como é por aqui, né? Canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal através do nosso trabalho, né? E hoje vocês estão conhecendo aqui Bela Vista. É um lugar muito bonito, muito legal, né? Para vocês conhecerem, tá? E vocês vão deixando aí os seus comentários. Vocês estão no canal HM com Haroldo Melo. Não conheço bem esse local, se vocês conhecem, né? Vocês comentem aí, falem alguma coisa, né? Sobre esse local. Se vocês sabem de apartamentos, né? Para alugar por aqui, quarto para alugar, deixem seus comentários na descrição do vídeo. Fala alguma coisa aí para que as pessoas possam conhecer também esse local, né? Então vamos dar uma voltinha por aqui, ó. Lugar bonito, né? Muito legal, os prédios muito bonitos. E vocês estão conhecendo hoje esse local através do nosso canal, o canal HM em Portugal, né? Vamos, né, tentar dar uma voltinha rápida para que o vídeo não venha ficar muito longo hoje. Vamos tentar chegar, né, até a próxima estação do metro. E vocês vão nos acompanhando aí, vão deixando aí os seus comentários, né? Vão deixando aí quem você fala daqui, se você já conhece esse local. Fale um pouquinho sobre esse local e deixe aí os seus comentários, né, para nós, né? Um local muito bonito, muito legal aqui, olha. Olha para vocês verem. Já está na Avenida Vigília Ferreira, tá vendo? Olha, tem uma praça aqui, tá vendo? O nome da rua aqui, que legal. Muito bonito esse local, olha. E vocês vão deixando os seus comentários, vão deixando os seus likes, né? Canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, olha. Olha só. Vamos, né, só dar uma voltinha aqui para vocês verem que é onde nós passamos agora. Muito legal, né? Muito bonito, tá vendo? Olha o carro do Oriente passando por aqui, tá? E vocês vão nos acompanhando aí, nós vamos dando umas voltinhas aqui para que vocês conheçam esse local, né? Olha só. Muito legal, né? Canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal através do nosso canal, né? Obrigado pela companhia de vocês, né? E olha para vocês verem. Muito bonito, né? Muito legal aqui, Bela Vista, né? Vamos andando por aqui e mostrando para vocês esses locais, né? Olha. Olha só. É a primeira vez que eu vim aqui em Bela Vista, é um lugar encantador, muito bonito esse local, olha. Tá? Olha, vamos, né? Vamos voltar mais um pouquinho aqui para que vocês possam ver, tá vendo? Olha só que legal, olha. Olha só. Lembrando, né, capitão, nós passamos agora, ó. Tá vendo, ó. Legal. Muito legal, né? Vamos voltar novamente, devagarzinho a câmera aqui para que vocês possam contemplar essa paisagem linda, né? Vocês estão no canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal através do nosso canal. Vocês vão deixando seu like, seus comentários, né? E falando alguma coisa sobre esse local. Hoje estamos em Bela Vista, né? Ainda paramos na estação de Bela Vista. Olha só que legal. Olha para baixo, olha. Muito legal, né? Muito legal mesmo, né? Então vamos, né, dar uma voltinha por aqui. E vocês vão deixando aí os seus comentários e falando alguma coisa sobre o nosso trabalho. Hoje nós paramos, né, na estação de Bela Vista, né? No vídeo passado nós filmamos, né, Shellas e agora estamos hoje mostrando para vocês Bela Vista, né? Que é um lugar muito bonito, muito legal, para que vocês possam conhecer, né? E lembrando, né, se vocês sabem, né, de casa para alugar por aqui, se vocês sabem de quarto para alugar, deixem na descrição aí do nosso vídeo, né? Para que as pessoas possam encontrar, né, casa para alugar por aqui, né? É muito legal, olha. Hoje estamos andando aqui, né, em Bela Vista, né? Um local muito bonito, né? É a primeira vez que eu venho aqui, olha, e é um lugar encantador, muito lindo o local, olha só. Onde nós acabamos de passar agora, olha. Muito bonito, né? Muito legal mesmo aqui, esse local. É muito lindo, né? E vocês, gente, não esqueçam de deixar seu like aí. canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal. Vamos nadando uma voltinha por aqui e depois vamos tentar virar a próxima rua para que vocês conheçam também esse local, né? Olha só. É a primeira vez que eu venho aqui, Comissão Proteção de Crianças e Jovens, olha. Aqui tem uma proteção, tá vendo, olha. É um prédio aqui com proteção, comissão proteção de criança e jovem, aqui, olha. Hoje o tempo está meio escuro, né? Está meio frio. E essa tosse, né, não passa, né? Já está ficando, já está fazendo parte, né? Tá vendo, olha. Legal. Muito legal, né? Onde passamos agora, olha. Vocês conhecendo, tá vendo, olha. Muito legal mostrar para vocês, tá vendo como nós passamos agora, olha. Tá vendo, olha que legal. Muito legal, né, vocês conhecendo esse local. Hoje estamos em Bela Vista. Está fazendo muito frio, eu estou sentindo bastante, né? Até peço desculpa a vocês, mas não tem como eu segurar a tosse para não aparecer aí no vídeo, né? Mas vocês não estão vendo, mas estão vendo o barulho aí, né? Mas vamos continuar mostrando para vocês. E vocês vão falando o que vocês acham aqui. Se vocês conhecem daqui, deixe algum comentário, né, sobre esse local, que eu não conheço esse local. A primeira vez que eu vim aqui, eu vim especialmente, né? Para mostrar para vocês hoje, Bela Vista, né? Paramos na estação de Bela Vista. Eu não tenho certeza nem o nome se chama Bela Vista, mas a estação é a estação de Bela Vista, né? E estamos dando uma volta aqui e mostrando para vocês esse local para que vocês possam conhecer, né? Bela Vista, né? Aí vocês falam aí o nome se chama, talvez se chama HN. Aqui você parou na estação de Bela Vista, mas o nome desse local é tal. Aí vocês falam aí para que as pessoas possam, né, conhecer esse local, né? É muito legal mostrar para vocês esse local, né? E vocês vão deixando aí os seus comentários e falando alguma coisa, né? Olha só. Olha só que bonito, olha que legal. Tem uns prédios muito bonitos, né? E vocês vão nos acompanhando aí, olha só. Vamos, né, passando por aqui para que vocês possam conhecer esse local. E vocês vão nos acompanhando aí no canal HN em Portugal. Olha só. Tem uma escadinha por aqui. Vamos, né, dar uma passadinha aqui para que vocês possam conhecer, tá vendo? Olha. Vamos dar uma voltinha aqui. Olha só. Vamos ver o capital que nós passamos agora, ó. Tá vendo? E você não esqueça de se inscrever no canal, o canal HN em Portugal. O melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, né? Vamos, né, continuar dando uma andadinha por aqui mostrando para vocês esse local. Canal HN em Portugal, né? Vamos, né, dar uma passadinha aqui. Vamos ver o que há de novidade por aqui para que vocês possam conhecê-lo, né? Olha só. Canal HN em Portugal. Estamos hoje aqui em Bela Vista dando uma voltinha com vocês por aqui, né? E vocês vão comentando e vão falando o que vocês estão achando desse local, né? Olha só. É muito legal, né? Vocês conhecendo aqui hoje Bela Vista através do nosso canal. Olha só. Tem uns lugares bonitos aqui, tá vendo? Vamos, né, dar uma voltinha, tá vendo? Tem uma academia legal aqui, ó. Olha só. Vamos dar uma passadinha aqui para que vocês possam conhecer, né? Olha só que legal. E vocês conhecendo aqui, ó. Tem uma academia legal. Olha só. Olha só. E vocês vão falando aqui o que vocês estão achando desse local, né? Olha só. Onde nós passamos ali mesmo, ó. Tá vendo? Vocês conhecendo, ó. Tá dando uma voltinha aqui com a câmera para que vocês recordem, tá vendo? Olha só. Muito legal, né? Olha só. Muito legal mostrar para vocês. Tá vendo, ó. Espaço Jovem, município de Lisboa. Tá vendo? Tem uma academia. José Pina, né? Olha que legal. Uma academia muito grande. Muito legal mesmo mostrar esse local para vocês, né? Olha só. Que legal, né? Muito legal. Tem um apartamento aí, não sei se é para vender. CEL 9601 4346. Não sei se é para vender, mas eu acredito que é sim para vender, né? Olha só. Vamos dar uma passadinha aqui mostrando para vocês. Muito legal, né? Muito bonito esse local. Vocês não esqueçam, né? Deixar os seus comentários. Deixar o seu like aí, né? E nós vamos nadando aqui e vamos tentar chegar até a próxima estação do metro, né? Olha só. Espaço Jovem, município de Lisboa. Tá vendo? Olha que legal. Olha aqui, ó. Tá vendo o clube e tal? Vamos, né? Andando por aqui. E vocês vão, né? Se acompanhando aí e vão deixando aí os seus comentários, né? Vamos andando por aqui. Vamos ver o que nós vamos encontrar por aqui. Tá vendo, ó? Tem uma escadinha aqui. Vamos subir aqui só para nós ver se tem alguma novidade por aqui, né? Olha só. Olha só que legal, né? Muito legal. Olha só. Estamos dando uma voltinha por aqui conhecendo esse local, né? Tá vendo aqui que legal? Vamos, né? Vamos ver o que tem por aqui, né? E vocês vão nos acompanhando aí e vão deixando aí os seus comentários aí, falando o que vocês estão achando, né? De Bela Vista, né? Olha só. Que legal, né? Muito legal, né? Então, nós viemos só aqui para mostrar a vocês um pedacinho. Vamos descer novamente, né? E vocês vão nos acompanhando. Aí tem uma descidinha aqui, que é melhor do que a escada. E aí vocês vão nos acompanhando aí e falando o que vocês estão achando aí de Bela Vista, né? Vocês já moraram por aqui, vocês conhecem, né? Ou quem sabe será aqui o próximo lugar que vocês vão morar, né? Olha só. Olha que legal. Muito legal, né? Muito legal. Então, vamos continuar andando por aqui e mostrando para vocês hoje Bela Vista, né? Vamos tentar ir andando aqui e quando tiver uma outra rua cheia assim de prédio, alguma coisa, vamos tentar mostrar para vocês, né? Hoje nós estamos conhecendo Bela Vista, né? Parando na Estação de Bela Vista e vocês podem falar alguma coisa sobre esse local, o que vocês acham desse local aqui, né? Se é um lugar bom de morar, se tem de tudo aqui, tá vendo? Muito legal, né? O pessoal está passando agora, tá vendo? Aí vocês estão conhecendo esse local. Então, vamos dar uma andadinha por aqui, né? Ali tem uma bomba de gasolina, né? E vocês vão nos acompanhando, né? Passamos uma rua aqui principal e até que aqui não tem muito prédio assim, né? Vamos tentar chegar. É um local que há muitos prédios, né? Olha só. É muito legal, né? Olha só vocês conhecendo hoje Bela Vista, tá vendo? Ali tem uma rua para lá. Vamos, né? Vamos dar uma voltinha por aqui para ver o que nós vamos conhecer por ali. E vocês vão nos acompanhando, né? Estamos hoje em Bela Vista. E tá vendo? Lá tem uma bomba de gasolina, tá vendo? Olha só. Aqui tem umas árvores, tá vendo? Aqui é onde nós passamos agora. Para vocês acordarem, tá vendo? Tá vendo? Muito legal, né? Então, vamos andando por aqui. E vocês vão nos acompanhando por aí, né? Canal HM em Portugal. O melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal. Muito legal, né? Vocês nos acompanhando aí no nosso canal, né? Olha só. Então, vamos dar uma viradinha para cá para vocês verem. Lá para cima tem uns locais, tá vendo? Umas casinhas e tal, não sei se é de plantação, alguma coisa, tá vendo? E os prédios lá em cima, né? Então, vamos subir por aqui. E ali estão vendo uns prédios bonitos, né? E vamos ver o que nós vamos ver por ali, né? O meu canal, o meu objetivo não é mostrar só coisas bonitas, né? É mostrar Portugal do jeito que ele é, né? Porque quando você chegar aqui, não vai ter jeito de você só olhar as coisas bonitas. Mas vocês vão conseguir ver tudo, né? Que estiver na sua frente, né? Olha só. Muito legal, né? É muito legal mostrar para vocês, tá vendo? Que bonito lá. O prédio muito bonito. Aí vocês vão nos acompanhando, né? Olha só, canal HM em Portugal. O melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal. Nós estamos vendo uma voltinha por aqui, vocês conhecendo. Olha aqui, olha. Aqui nesse lado aqui é onde eu mostrei para vocês, olha. Tem uma casa bem bonita. E olha onde nós passamos agora, olha. Tá vendo que legal? Olha onde nós passamos agora. Tá vendo? Aqui tem uma área verde. E lá na frente tem uns prédios, né? Olha só. Então, vamos continuar andando, né? E mostrando para vocês esse local, né? Olha só. Então, vamos atravessar a rua por aqui. Tem aqui muitos verdes, né? E vocês estão nos acompanhando. O tempo hoje está meio escuro. Parece que está querendo chover, né? Olha só. Olha só para vocês verem aqui. Tá vendo que legal? É. Hoje nós viemos aqui na Bela Vista. E realmente é uma Bela Vista mesmo. Muito lindo, muito legal. Mostrar esse local para vocês, né? Olha. Vocês vão nos acompanhando aí. Vão deixando aí os seus comentários, né? Que estamos mostrando para vocês aqui hoje. Bela Vista, né? E nós paramos na estação de Bela Vista. E estamos dando uma voltinha por aqui para que vocês conheçam esse local através do nosso canal, né? Olha só. Olha que legal. É a primeira vez que eu venho aqui. Estou mostrando esse local para vocês. E é muito lindo, muito legal mesmo esse local, né? Olha só. Vamos ver um pouquinho aqui. Estou parando com a câmera aqui. Andando. Virar para lá. Daqui a pouco eu vou virar para o outro lado para vocês verem. Que legal, né? É. Não podemos mostrar tudo de uma vez, né? Senão o vídeo fecha a graça, né? Olha só. Tem um prédio muito bonito por aqui. Olha só. E vocês estão aí nos acompanhando, né? Olha só. Então vamos, né? Olha só. Que legal. Muito legal, né? Aqui tem um prédio muito bonito. Está vendo? Muito legal mostrar para vocês. Está vendo que prédio bonito? Que legal. Lá tem um... Lá tem um prédio muito bonito. Olha para vocês verem. Olha só aqui agora. Que encantador. Olha só que encanto. Olha. Muito legal, né? Olha só. Mostrando bem devagarzinho para vocês. Aqui tem uma linha de trem do metro e do comboio. Está vendo? Olha só que bonito. Olha. Olha só que legal. Aqui está o metro passando. Está vendo? Legal. Muito legal, né? Muito legal vocês conhecendo esse local. Está vendo? E vocês vão nos acompanhando aí. Está vendo? Que legal, olha. Vamos voltar. Está vendo? Vamos voltar outra vez para que vocês possam contemplar essa paisagem mais linda aqui. Olha. Olha só. Muito legal, né? Muito legal, né? Vocês conhecendo hoje. Bela Vista. Tá? E vocês estão no canal HM em Portugal, né? E ali tem uns... Está vendo? Que legal. Muito legal, né? Está vendo? Muito legal mesmo, né? Muito legal o outro lado. Está vendo? Vocês conhecendo? Legal. Vocês estão hoje conhecendo Bela Vista através do canal HM em Portugal. Desde já eu quero, né? Agradecer, né? A todos vocês que têm nos apoiado, que têm nos ajudado aí no nosso trabalho, né? Olha só. E é muito legal fazer vídeo assim para vocês. Eu vim aqui hoje, parei aqui na estação de Bela Vista para filmar esse local para vocês, que vocês merecem, né? Olha só. Aqui o metro passando aqui. Está vendo? Olha que legal. Olha só. Que bonito, ó. Aí o metro está acabando de passar aí, ó. E vocês estão nos acompanhando. Vocês estão no canal HM. Aqui no canal HM vocês conhecem realmente Portugal do jeito que ele é. Então vamos continuar andando, né? Vamos tentar mostrar mais coisas para vocês, olha. E nós fomos mostrando essa maravilha aqui. Está vendo? Que legal, né? Valeu a pena ver. Vim aqui mostrar para vocês essa paisagem abençoada, né? Olha. Então tá. Não dá bom, gente. Vocês já viram aqui, né? Isso legal. Essa paisagem. Vamos mostrar um pouquinho também, ó. Para vocês possam conhecer esse campo verdejante, né? Olha que legal. Muito legal, né? Então tá, gente. Vamos continuar andando então e mostrando para vocês aqui em Bela Vista, né? Nós paramos na estação de Bela Vista e estamos dando uma volta aqui e vocês conhecendo esse local através do nosso canal, né? canal HM Portugal, né? Já estamos, né? Essa Bela Vista é a linha vermelha do metro, né? E nós mostramos lá logo no início lá como é que é a estação de Bela Vista e vocês estão, né? Agora, sabendo, quando você chegar em Bela Vista, vocês vão ver aquela paisagem ali que é logo a chegada. E se vocês dão uma volta por aqui, vocês vão conseguir ver essas coisas que eu estou mostrando para vocês por aqui, né? Olha. Olha só que legal, ó. Muito legal, né? Muito legal, né? Eu pensei que tinha jeito de mostrar todo o Portugal para vocês, mas não é fácil, né? Mostrar tudo. Nós vamos, né, trabalhando, vamos mostrando no lugar, vamos mostrando daqui a pouco. Quando acabar a estação do Bela, nós vamos começar a pegar os autocarros e... Mas com a ajuda de vocês, né? Vocês precisam se inscrever no canal aí para motivar a gente, senão a gente acaba perdendo o entusiasmo, né? E vocês acabam perdendo a oportunidade de conhecer vários lugares aqui em Portugal por falta de um simples like, por causa de um simples, né? Você não se inscreveu, você acaba tirando a motivação e a gente acaba perdendo o gosto de mostrar para vocês. Mas, graças a Deus, né? Todo mundo está ajudando aí, estão comentando, estão dando um força no canal. E isso, né? Vamos continuar firme e mostrando para vocês aqui em Portugal através do nosso canal, né? Canal HM em Portugal, o melhor canal para que você possa conhecer Portugal através do nosso canal, né? Olha só. Então vamos nadando por aqui pela vista, tá vendo? Tem uma bomba de gasolina, que é o posto de gasolina Repsol, né? No Brasil falamos posto de gasolina. Aqui nós falamos bomba de gasolina, né? E é muito legal, né? Olha só. Ali nós vamos nadando e vocês vão nos acompanhando aí e vão falando o que vocês estão achando aí do nosso vídeo, do nosso trabalho, né? É muito legal mostrar para vocês esses locais, né? Canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal. Olha aqui, tem uma praça aqui, tá vendo? Rua Jorge Amado, tá vendo? Escritor, tá vendo? Quem não conhece Jorge Amado, né? Essa rua que nós passamos aqui agora, tá vendo? É a Rua Jorge Amado, né? Olha só. Olha para lá que beleza, olha. Ali tá a bomba de gasolina, o posto de gasolina, né? E vocês vão nos acompanhando, né? Canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês conheçam Portugal. Vamos tentar dar uma passadinha. Olha só. Que legal, né? Vamos esperar um pouquinho porque daqui a pouco nós vamos tentar atravessar a rua também. Olha só. E até a bomba de gasolina, que é o posto de gasolina, olha. Que legal. Olha só que bonito, olha. Muito legal, né? Olha só o canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal. E vamos aproveitar que o sinal abriu para nós. Vamos, né? É uma passadinha rapidinha aqui para que não atrabalhamos o trânsito. Tá vendo? Olha que legal. Olha aqui. E aí tá o preço aí da gasolina. Vocês conferem aí no Brasil. Conferem na Angola, que tem muitos seguidores na Angola e em todos os países. Vê se o preço tá justo. Vocês comentem aí se o preço aqui tá melhor do que aí no Brasil, né? Então vamos dar uma voltinha por aqui. Tá vendo? Olha que legal. Olha lá. Então vamos continuar andando por aqui. E vocês vão nos acompanhando, né? Canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal. Você deixa os seus likes, os seus comentários, né? Fale alguma coisa, né? Sobre o nosso trabalho, né? É muito legal mostrar para vocês aí esse local. Canal HM em Portugal, tá vendo? Olha só. Aqui eles estão na Avenida Carlos Pinhão. Aqui tem a prática da Avenida. Tá vendo? Tem a Avenida aqui. Essa Avenida que eu vou passar nela aqui agora. E aí vocês vão nos acompanhando aí no canal HM em Portugal. Só aqui, né? No canal HM que vocês conhecem locais aqui em Portugal. Vocês estão conhecendo vários locais aqui em Portugal através do nosso canal, né? Olha só. Que legal, olha. Muito legal, né? Olha só. Mostrando a vocês aqui, olha. Que legal. Olha que vista, né? Bonito. Então vamos, né? Andando por aqui, vocês vão nos acompanhando aí e vão deixando os seus comentários aí, falando, né? Olha só. Olha só. Muito legal. Muito legal que tem um abismo aqui. Tá vendo? Abismo igual disso que ela é muito embaixo. Tá vendo lá? Ah, que legal. Então vamos andando, né? Vamos correr. Porque senão o vírus vai ficar muito novo. O problema é que tem pra chegar até a próxima estação, né? Não sei se vai dar certo, porque eu não conheço os locais. Se muitas vezes ficamos um pouquinho perdidos nos locais, né? Olha só. Porque se eu não conseguir chegar na próxima estação, o vídeo pode ficar muito longo, eu vou ter que parar e no próximo vídeo eu continuo fazendo a filmada ou a estação, né? Olha só. O canal HM Portugal é o melhor canal. Olha só. Aqui tem um abismo total lá embaixo, tá vendo? Olha só. Aqui é legal. Muito legal, né? Vamos ver esse abismo, tá vendo? Faz ter medo de chegar perto, né? Olha só. Vocês conhecendo este local, né? O canal HM Portugal é o melhor canal para que você possa conhecer Portugal. Então vamos continuar andando. Aí, aqui tá um metro passando, ó. Vocês conhecendo este local, né? Então vamos continuar andando por aqui. E vocês vão comentando o que vocês estão achando hoje aqui de Bela Vista, né? Olha só. Legal. Vocês vão comentando aí e falando o que vocês estão achando neste local, né? Estamos hoje aqui em Bela Vista, né? Vamos andando por aqui. Vamos conversar aqui. Chegar até a próxima estação. Bom, não sei se vai dar certo, né? Mas... Espero que sim, né? Mas se não der certo, vocês estão conhecendo, do mesmo jeito, este local aqui através do nosso canal, o canal HM em Portugal. Lembrando, gente, se você sabe de casa para alugar por aqui, né? Se você sabe de quarto, né? Deixe a descrição do vídeo. E também se você sabe, né? De serviço, né? Se sabe se aqui tem muitos serviços. Se as pessoas vão morar aqui e compra muitos serviços com facilidade por aqui, por aqui. Você deixa aí os seus comentários, né? Porque se aqui é bom serviço, se aqui é ruim serviço nesse local. Porque muitas vezes as pessoas que estão querendo viajar para Portugal não escolheram ainda o local, né? E talvez esse local aqui seja um local legal para a pessoa morar, né? Olha só. Vamos andando por aqui. Vocês vão comentando aí, olha. Daqui a pouco eu vou virar a cama para mostrar o nosso acabamento de passar agora, né? Olha só. E vocês vão comentando aí se você já conhecia esse local, né? É a primeira vez que eu venho por aqui, né? E eu vim conhecer juntamente com vocês. Eu não conhecia esse local, né? Mas é um local legal, um local bonito, né? E vocês vão comentando aí. Olha só. Olha só. Vamos tirar agora. Vamos mostrar vocês o nosso acabamento de passar agora, tá vendo? Aqui tá. Tá vendo? Olha que legal. Olha lá. Olha lá embaixo é o nosso legal. Como o acabamento de passar agora. Muito legal, né? Vocês estão em cima. Olha que bela vista. Tá vendo? Ali tá. Ali tá. A passagem. O metro. O metro. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Legal. Então vamos andando por aqui. Tá vendo? Vocês vão. nos acompanhando, né? Vamos virar a câmera pra vocês verem. E do lado aqui tem uma escola. Tá vendo? Legal. Olha só. Tem uma escola por aqui. Olha só. Muito legal, né? Olha só. Tem uma escola por aqui. Muito legal, né? Olha só. Volcar a câmera atrás pra vocês verem. É muito legal. Então nós nem vamos parar de ficar olhando e mostrando pra vocês, né? Não sei se é filmagem vai ficar tão legal. Mas é muito, muito bonito esse local por aqui, né? Olha só. É a primeira vez que eu venho, né? O sol tá frio. Olha, o tempo tá meio dobrado hoje. Tá vendo as nuvens escuras. Mas aqui tem uma escola. Tá vendo? Olha só que legal. Essa escola aqui. Eu não vi o nome da escola, mas se eu ver lá na frente eu vou falar pra vocês, né? Então vamos lá andando por aqui, né? E vocês vão nos acompanhando aí. E vão deixando aí o seu comentário, né? Olha só. Vocês verem por aqui na frente. Aqui tem a escola, tá vendo? Aqui tem um muro com verde. Então tá. Vamos andando aqui. E vocês vão deixando aí o seu comentário e falando alguma coisa sobre esse local, né? Que vocês conhecem. Fala aí o nome certinho desse local. Porque eu parei na estação de Bela Vista, né? E lá vou andando aqui mostrando pra vocês esse local, né? Olha que local mais lindo. Um prédio muito bonito, né? Canal H&M em Portugal. Olha pra vocês verem. Vamos ver aqui pra vocês verem. Olha só. Vocês vão nos acompanhando aí no canal H&M em Portugal, né? É muito legal mostrar pra vocês. Olha que paisagem mais linda. Muito legal, né? E vocês vão nos acompanhando aí no canal H&M em Portugal. O melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal. Vocês vão nos acompanhando aí. Olha só. Olha só. Tá vendo? Aqui tem. Já abriu o Lemont Gorovit Ginásio. Tá vendo? Tem ginásio aqui, olha. Olha só. E lá que nós estávamos passando, olha. Tá vendo? Que legal. Muito legal, né? Só pra vocês recordar. Tá vendo? Outra vez quando nós passamos. Então vamos continuar andando e vocês vão comentando aí o que vocês estão achando desse local, né? Vocês viram que nós paramos na estação de Bela Vista. E hoje conhecendo mais um local aqui que eu não conhecia. E vou só vocês, né? Moradores desse local que eu posso falar como é esse local. Se aqui é bom de morar, se vale a pena morar por aqui, né? Se vocês gostam de morar por aqui, ó. Que é muito legal, mas pelo menos é muito bonito, né? Olha só. Vamos, né? Subindo por aqui, tá? Olha só. Muito legal, né? Contemos muito, ó. Tá vendo? Olha só. Só pra captar a mão onde nós passamos agora, ó. Tá vendo, ó? E vamos continuar, né? Olha só. E vocês vão comentando. Aí, aqui tem uma escola, tá vendo? E vamos, então, andando, senão o vídeo vai ficar muito longo. E não vai dar pra me mostrar tudo que eu quero mostrar pra vocês, né? A gente vem conhecer, tá vendo? Escreve bonito, ó. Legal. Então, vamos andando aqui. E vocês, quem conhece esse local, comentem aí. Fala o que vocês acham. Se vocês conhecem esse local, vocês falam alguma coisa aí, né? Deixa aí os seus comentários para nós, né? Olha aqui, hein? Próximo. Próximo. Olha só. Legal ali, ó. Muito legal, né? Olha só. Tem... 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 Vamos, querinho. Tá vendo? Vamos, né? Andando por aqui. E vocês vão nos acompanhando aí. E deixando aí os seus comentários aí para nós, né? Canal HM em Portugal. O melhor canal para que vocês possam conhecer... Portugal, né? E vocês vão falando. É o que vocês estão achando desse vídeo. Esse vídeo vale bastante like. O lugar é muito bonito. E... É bem cansativo, né? O vídeo sai de longe para filmar esse local, né? Olha só. Que legal. Vocês nos acompanhando aí no canal HM em Portugal. Olha só. E vocês vão... Descendo aí os seus comentários e falando alguma coisa sobre o nosso trabalho, né? Olha só. Que legal. É muito legal. É. Vocês estão conhecendo esse local, né? Olha só. E... Vocês vão nos acompanhando aí, né? Que legal. Por aqui, ó. Olha só. Então vamos, né? Dar uma voltinha por aqui, tá vendo? Para que vocês recapitem esse local. Tá vendo? E vocês vão comentando aí, ó. Olha só. Vamos... Deixa eu dar mais uma voltinha por aqui, né? Para que vocês conheçam esse local. É, olha. Muito legal, né? Olha. Aqui tem a Decrotesto, né? Olha só. Vamos tentar atravessar aqui no meio da... Nós estamos no lugar certo de atravessar. Mas... Vamos, né? Aproveitar. Olha. Tá vendo? Aqui tem... Loja do Chinês. Tá vendo, ó. Vocês vão... Nos acompanhando. Aí, né? Olha. Muito legal. Vamos, né? Dar uma voltinha por aqui, para que vocês conheçam. Hoje, né? Vamos passar na... Nessa rua ali, para que vocês... Né? Tá vendo? Ó. Ali embaixo, para lá. Marvilha. Tá vendo? Olha só. Para que vocês conheçam. Esse local através do nosso... Canal, né? Joga recordando onde nós passamos. Tá vendo? Lembrando aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ali embaixo, Marvilha. Descendo lá para baixo, né? Olha só. Olha só. Vem que legal? Onde nós passamos o Goiames. Tá vendo? Vocês estão... Recordando aí. Tá vendo? Então, vamos, né? Dar um... Vamos tentar dar uma... Passadinha por aqui. Não dá... Não dá tempo. Tem que esperar, né? Olha. Olha só. Que legal, né? E vocês vão... Nos acompanhando aí. E deixando aí os seus... Comentários, né? Olha. Legal. Olha só. Na próxima estação... Daqui a pouco eu estou chegando na próxima estação. Já não está tão longe da estação aqui. Tá vendo? Que vocês conhecendo. Tá vendo? Tá vendo? Saindo lá da estação do Beladista. E viemos andando até aqui. Mostrando para vocês. Esse local, né? Então, vamos... Olha só. Vamos dar uma passadinha por aqui. Vamos dar uma passadinha por aqui. E vamos mostrar para vocês ali um pouquinho ali na frente. Para ver o que vocês acham desse local, né? Canal HM em Portugal. O melhor canal para que vocês conheçam Portugal. É um prédio muito bonito. Lembrando que nós passamos, saímos lá. Tá vendo? Vou mostrar para vocês esse local, né? Olha. Vamos dar uma voltinha por aqui. Tá vendo? Informação da... Centro de Formação Rodoviária. Tá vendo? Aqui tem um restaurante. Tá vendo? Legal. Uma cozinha portuguesa, chinesa, japonesa. Tá vendo? Muito legal, né? Olha. Olha só por lá. Legal. Onde nós acabamos de passar agora, ó. Tá vendo? Vocês estão aí com a gente aí. Vamos nos acompanhando aí. E vamos falando o que vocês estão achando, né? Vamos, né? Dar uma voltinha por aqui para que vocês possam conhecer, né? Lembrando que a gente saiu da estação, né? De Bela Vista. E viemos andando até aqui mostrando para vocês esse local. Olha só. Vamos dar uma voltinha por aqui para que vocês conheçam, né? Esse local. Olha só. Muito legal, né? Olha. Tem uns prédios muito bonitos. Olha só. Só para nós captarmos onde nós acabamos de passar agora, ó. Tá vendo? Muito legal, né? Então vamos continuar andando por aqui mostrando para vocês e nós temos esse local, né? Um local muito bonito. E se não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, falar algo sobre o nosso trabalho, né? É muito legal. Olha lá. Legal. Vamos, né? Dar uma voltinha por aqui para que vocês possam ver, possa conhecer bem esse local, né? Olha só. Olha só. Tem uma escadinha aqui, ó. Tá vendo? Ali tem o... Que legal, ó. Muito legal, né? Tá vendo? Olha só. Muito legal. Olha só o prédio em alto, né? Então vamos, né? Dar uma subida nessa escada aqui e vamos ver o que tem ali em cima de novidades. A gente tem uma escadinha aqui. Vamos ver se tem alguma novidade por ali que nós possamos mostrar para vocês, né? O seu canal H&M em Portugal. O melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal. é, estamos dando umas voltinhas por aqui. Aí vocês vão comentando aí o nosso... Nossa, o vídeo é uma escadinha bem alta, né? Mas vale a pena mostrar para vocês esse local, que vocês vão conhecer esse local através do nosso canal. canal HM Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, olha só, local bonito, olha, os seus pássaros, legal, vamos só dar uma voltinha por aqui para que vocês conheçam, daqui a pouco estaremos terminando o nosso vídeo, Rua Professor Maria de Lourdes, olha só, e vocês vão conhecendo aí esse local, olha só, muito legal, vocês conhecendo esse local diferente aqui, lembrando, se você sabe de apartamento para alugar nesse local, se você sabe de casa, se você sabe de quarto, né, deixem aí na descrição do nosso vídeo, né, para que as pessoas possam, né, encontrar casa por aqui para alugar, né, muito legal, olha, local bonito, tá vendo, olha, muito legal, muito bonito os locais, olha, olha só, vocês conhecendo esse local, vamos só dar uma voltinha por aqui para nós vermos o que tem diferentes por aqui, e você deixe seu comentário, canal HM Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal através do nosso canal, né, olha só, hoje nós saímos da estação de Bela Vista, e viemos, né, rodando por aqui, para que vocês possam conhecer, estão hoje, agora aqui na rua, eu sou o professor Maria de Luz, né, e vocês estão conhecendo esse local aqui, através do nosso canal, né, olha só, muito legal, é muito legal vocês conhecendo, tá vendo, tem um local bonito, vamos dar uma voltinha por aqui, para que vocês possam conhecer esse local, e vamos tentar virar na próxima rua, né, olha só, legal, né, dando uma voltinha por aqui, que vocês estão conhecendo, né, olha só, que legal, né, canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, né, hoje nós viemos aqui, nós saímos da estação de Bela Vista, e viemos aqui especialmente para que vocês possam conhecer conhecer esse local através do nosso canal, né, olha só, olha só, que legal, né, aqui tem vários prédios, tá vendo, tem, estamos, né, dando uma mostradinha para vocês, aqui nesse local, né, olha só, se você conhece esse local, eu vou mostrar esse lugar aqui, talvez vocês conseguem lembrar, né, quando chegar ali na final, vamos virar a câmera, para que vocês, né, para que vocês, né, possa recordar, tá vendo, olha só, tem vários lugares verdes, tá vendo, aqui, ó, tá vendo, onde acabamos de passar agora, ó, tem esse prédio, talvez vocês lembram, tá vendo, tá vendo, tá vendo, ó, tá vendo aqui, ó, que legal, aqui tem uma subidinha, tá vendo, ó, olha só, que legal, né, né, tá vendo, ó, que legal, né, tá vendo, ó, tá vendo, ó, estamos aqui em Bela Vista, mostrando para vocês, esse local para que vocês possam conhecer, né, já estamos quase chegando na próxima estação, mas vamos continuar mostrando aqui, e daqui a pouco não chegar na outra estação para que vocês, né, nós acabamos o vídeo lá, né, olha só, que legal, né, muito legal, né, vocês conhecendo esse local, hoje em Bela Vista, o tempo está bem escuro hoje, tá vendo, ó, está sem sol, né, está fazendo bastante frio, né, e a gente aqui está, a maioria das pessoas estão meio resfriados aqui, porque não está fácil suportar o frio aqui, né, mas nós não podemos parar, né, por causa de, deu frio, então vamos continuar mostrando para vocês aqui hoje, um pedacinho aqui de Bela Vista, né, e vocês vão nos acompanhando aí, né, talvez no outro vídeo, né, vocês podem ver também mais um pedacinho nesse local, porque muitas vezes nós colamos, né, um pedacinho, né, chegamos na estação e damos uma volta e ficamos pegando um pedacinho dos outros locais, né, olha só, esse que legal, né, esse prédio aqui, tá vendo, ó, que legal, aqui, tá vendo, esse legal aqui, ó, só lembrando agora, ó, tá vendo que legal, muito legal, né, tá vendo, ali tem esse prédio ali na frente, só, vocês, né, vocês estão assistindo aí com a gente, estão comentando aí, falando alguma coisa, se vocês conhecem, lembram desse local aqui, se você já morou por aqui, vocês falam alguma coisa, né, e deixem aí os seus comentários, né, então vamos tentar andar um pouquinho por aqui, daqui a pouco vamos virar para a próxima rua, para que nós chegamos até a próxima estação, né, e lá nós terminamos o nosso vídeo de hoje, né, olha, o canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, o melhor canal que vocês possam dar a sua opinião, o melhor canal que vocês possam fazer as suas críticas, né, se vocês estão gostando ou não, o que está faltando para que o cara, para ouvir, fica melhor ainda, vocês comentem aí, né, olha só, eu tenho uma praceta, tá vendo, vamos, né, dar uma voltinha aqui nessa praceta, tá vendo, olha, dá para vocês verem, olha, que legal tem, tá vendo, olha, vou só dar uma mostradinha por aqui, ó, tá vendo, vocês vão nos acompanhando, olha só, para recordarmos, tá vendo, tá vendo que legal, muito legal, né, então vamos nadando por aqui e mostrando para vocês esse local, né, olha só, e vocês vão falando o que vocês estão achando aí do nosso trabalho, né, olha só, você já conhece esse local aqui em Bela Vista, estamos bem pertinho aqui da estação, né, a próxima estação, não sei se é o Laias, né, não sei bem, mas nós vamos chegar lá e daqui a pouco nós vamos nos informar para vocês, né, olha só, e vocês vão aí nos acompanhando aí, e deixando seus comentários, né, olha só, tá vendo aqui, vendo só que legal, vocês vão acompanhando a gente isso aí, tá vendo, olha só, tá vendo, vamos, né, dar uma voltinha por aqui, ó, olha só, conhecendo esse local, ó, tá vendo, tá vendo, vamos, né, só captarmos aonde nós passamos agora, tá vendo, ó, tá vendo, essa rua aqui, tá vendo, olha só para vocês verem, tá vendo, ali é o final da rua ali, tá vendo, ó, então vamos, né, dá uma voltinha por aqui, vamos, tá vendo, vocês vão nos acompanhando aí, né, lembrando, gente, que se você sabe de casa para lugar, né, por aqui, se você sabe de quartos para lugar, deixe na descrição do vídeo, aí tem muitas pessoas procurando casa, né, informa sobre esse local, se vocês acham que aqui é um local bom da pessoa morar, né, se aqui tem vários serviços, ou não, comente aí, ajuda as pessoas, né, que estão querendo, né, de morar por aqui, né, que estão querendo informação sobre esse local aqui, né, que é um local bonito, né, mas eu não conheço nada sobre esse local, né, olha só, rua Vanda Ramon, né, vamos mostrar, porque a prata meio apagada, não vale a pena eu aproximar, né, olha, vamos, né, dar só uma voltinha por aqui, né, olha só, e vocês vão comentando aí se você já, né, olha só, legal, olha só, vocês conhecendo esse local, aqui está o nome da rua, tá vendo, olha, não sei se vocês vão conseguir ver que a prata está meio apagada, né, olha, então, mas vamos dar uma voltinha na frente, daqui a pouco nós estaremos terminando o nosso, o nosso vídeo de hoje, né, olha só, vocês conhecendo esse local, o canal H&M, em Portugal, olha só, legal, né, o local, o local que é bonito, né, simples, mais bonito, né, olha só, e vocês vão comentando aí alguma coisa, né, olha só, isso aqui legal, né, o canal H&M, em Portugal, o melhor canal para vocês, né, conhecer Portugal, né, olha, tem, um, tá vendo que legal, tem uma paisagem bonita aqui, ó, vamos, né, tentar registrar ela, eu gosto de mostrar, tá vendo, olha só, que legal, né, uma obra de arte muito legal, ó, tá vendo, muito legal, né, olha só, muito legal, tá vendo, uma obra de arte, olha, muito legal, então vamos, né, dar uma voltinha por aqui, para que vocês possam conhecer esse local, né, olha só, canal H&M, em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, né, e nós vamos chegar até aqui, nós vamos voltar, né, vamos tentar voltar para que nós chegamos até na próxima estação, né, olha só, é muito legal, né, mostrar para vocês esses locais, né, canal H&M, em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer em Portugal, né, e vocês vão nos acompanhando aí, e vão deixando aí os seus comentários, o que vocês estão achando desse local, né, nós paramos, né, na estação de Bela Vista, se vocês vierem, até aqui vocês conseguem andar, igual eu andei aqui, e conhecer vários locais por aqui, né, canal H&M, em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, olha só, muito bonito o local, né, eu não sei, né, se o aluguel por aqui é muito caro, não conheço nada, né, sobre o aluguel por aqui, mas eu sei que é um local muito bonito, muito legal, né, muito legal, olha só, os prédios muito bem feitos, né, então vamos, nós estamos aqui no Largo Rock Laia, né, aqui tem o nome da rua aqui, se você já conhece o local, deixa na descrição do vídeo, né, olha só para mostrar o nome da rua para vocês aqui, olha, que legal, né, então vamos descer, né, daqui a pouco estaremos terminando o nosso vídeo de hoje, hoje vamos continuar aqui, estamos acabando o nosso vídeo, vamos tentar chegar até na próxima estação, né, e ali nós estamos terminando o nosso vídeo, né, é muito legal mostrar para vocês esse local, vamos tentar chegar até na estação e ali nós vamos acabar o nosso vídeo de hoje, né, é muito legal, olha, muito legal, né, fazer esse trabalho para vocês, vamos, né, descendo por aqui, aqui, né, tá vendo, olha, que legal, é muito legal, né, canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, né, e vocês nos acompanhem aí e, né, deixem aí o seu comentário, o seu like, né, e falem alguma coisa sobre esse local, né, olha, então vamos continuar andando por aqui, tá, e daqui a pouco estamos chegando até a próxima estação, né, e mostrando para vocês esse local, né, canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal através do nosso canal, e olha só, vamos, né, tentar descer nesta rua aqui, vamos tentar chegar até a próxima estação, né, né, olha só, que legal, né, canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer Portugal, então vamos, né, tentar chegar até a estação, né, do metro e ali nós vamos terminar o nosso vídeo de hoje, né, olha só, que legal, canal HM em Portugal, o melhor canal para que vocês possam, né, conhecer Portugal, né, vamos tentar chegar até a estação, né, olha só, aqui é a rua Amelício Durão, tá vendo, ó, que legal, é muito legal, olha só, vamos, né, tentar terminar o nosso vídeo mais rápido possível, né, olha só, onde nós acabamos de passar agora, né, olha só, muito legal, né, então vamos continuar descendo aqui, né, e vamos tentar chegar até a próxima estação do metro, e lá nós estaremos terminando o nosso vídeo de hoje, né, olha só, vamos, né, esse aqui é onde nós subimos naquela hora, tá vendo, e vocês fiquem aí com a gente, né, e comente alguma coisa sobre o nosso vídeo de hoje, né, é muito legal, né, olha, vocês estão nos acompanhando aí, né, meio complicado, né, fazermos vídeo assim, né, mas estamos fazendo o nosso trabalho, né, não estamos tentando, né, fazer nada para prejudicar ninguém, mas sim para que as pessoas possam conhecer os locais, né, então vamos descendo por aqui, e vocês vão nos acompanhando, olha só, que legal, né, muito legal, né, vocês nos acompanhando, aí vão tentar chegar até a próxima estação, olha só, olha só, que legal, né, então vamos indo por aqui, para que vocês fiquem vendo, né, olha só, muito legal, né, canal H&M em Portugal, melhor canal, para que vocês possam conhecer Portugal, legal, né, e muito legal mesmo, né, muito legal, e vocês vão nos acompanhando aí, vamos, né, chegar na próxima estação ali, vamos terminar o nosso, o nosso vídeo de hoje, né, olha só, olha só que legal, muito legal, né, olha só que legal, canal H&M em Portugal, colocar o melhor canal, para que vocês possam conhecer Portugal, né, vamos, né, já estamos chegando próximo à estação, e ali nós vamos terminar o nosso, o nosso vídeo de hoje, né, foi muito problema hoje, muita dificuldade, mas graças a Deus estamos aqui vivos, em pé e acusos, né, olha só, que legal, né, olha só, que legal mostrar para vocês esse local, né, graças a Deus estamos acabando o nosso, no vídeo de hoje, né, o vídeo que mais problema deu, mas estamos aqui juntos, ao vivo e acusos, né, olha só, então vamos andando por aqui, vamos chegar até a próxima estação, né, para que vocês possam, né, na próxima vida nós continuarmos, aqui é a nossa caminhada, né, olha, tá vendo, chegamos, né, na estação de Olayas, né, tá, olha, está na estação de Olayas, tá vendo, aqui, olha, olha para vocês verem onde nós passamos hoje, tá vendo, tá vendo, tá vendo que legal, né, vamos só dar uma mostradinha para vocês aqui, aqui, é que nos próximos vídeos nós vamos continuarmos daqui, né, olha só, muito legal, muito legal, olha, vocês vão, tá vendo, olha, vocês conhecerem esse local, vamos só dar uma voltinha por aqui, né, para que vocês possam saber, né, quando nós vamos começar o outro vídeo, tá vendo, olha, tá vendo, aqui estamos em Olayas, tá, e vocês, vamos, né, vamos, vamos chegar aqui, nós vamos terminar, começar o nosso próximo vídeo, nesse local, né, olha, tá vendo que legal, esse é o local onde nós vamos começar o nosso próximo vídeo, então vamos, né, terminar o nosso vídeo de hoje por aqui em Olayas, tá vendo, e em breve estaremos fazendo o próprio vídeo daqui para frente, né, obrigado pela companhia, você não esqueça de conhecer o canal da cantora Francilene Melo, né, com muitos louvores e adoração a Deus, não esqueça de conhecer também o canal Lá vou eu com Taylon Jackson, né, e também vai lá conhecer o canal, né, o canal, né, do Arubo Melo, né, vai lá conhecer o canal do Arubo Melo, né, história HM, né, e vocês vão ver muitos louvores e adoração a Deus, né, tudo tá, estamos em Olayas, né, é aqui que nós vamos iniciar o próximo vídeo, e tudo de bom pra vocês e sucesso a todos vocês, né, Deus abençoe a todos vocês, obrigado, né, pela companhia de todos vocês, obrigado a vocês que estão inscrevendo o nosso canal, que estão fortalecendo o nosso canal, né, continue com a gente, né, faça seu comentário, faça suas críticas, né, e ajuda a gente aí no nosso canal, né, um abraço a todos e que Deus abençoe a todos vocês, fica na paz do nosso Senhor, tudo de bom pra todos.